Música Que tal você sair da sua rotina e assistir um canal com edições iradas trazendo os melhores jogos do Game Pass? Chega junto no canal Big Play, diversão e gameplay pra você! Deixa eu falar rápido aqui que tem dragão aqui atrás rapaziada, tô aqui com a mispara de chorele É só aqui ó, só tuchê no dragão, é mitológico, vamos falar aqui de um jogaço repetacular que vai chegar no seu Game Pass O jogo vai chegar somente pra Xbox, é um baita de um exclusivo E agora temos informações desse exclusivo que vai te deixar ó, hypadaço mitológico Que nem dragão ali ó, vai tirar o seu hype, beleza? Bora pro vídeo, ai meu Deus do céu Para mitológicos de um play na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox E o seu canal do Ragasbox E tá chegando agora, seja muito bem-vindo Se você já é inscrito aqui do canal, muito obrigado E aliás, um recadinho bem rápido pra você Pra avisar que o canal está com Discord novo Totalmente remodelado pra vocês se divertirem e baterem aquele papo, beleza? Tá muito bacana o Discord novo Não é o mesmo link do anterior, não é o Discord anterior, é um Discord totalmente novo O link tá aqui embaixo na descrição E os 100 primeiros participantes vão ganhar cargo de veterano Quem manda do Discord tá ligado que é um baita de um cargo, hein? Chega junto, link aqui na descrição pra você, beleza? Bora falar aqui de uma bomba mitológica Porque vazou um monte de detalhes de um baita exclusivo Que você precisa ficar sabendo, ok? Eu tenho que chamar a tua atenção pra você chegar junto Aqui nesse vídeo no canal E eu garanto que você vai ficar muito hypado Sabe com quem? Com Avaled Bora conferir Sim, mitológicos Tio Phil foi lá no topo da montanha e gritou Release the Kraken! Ou então Release the Avaled Porque o jogo está espetacular Ao que tudo indica Ao que o pessoal do Windows Central O melhor, Jess Corden Relatou sobre este jogo Porque ele teve acesso a uma versão early do jogo, né? Um vídeo ali early Que está no seu começo de desenvolvimento Onde não se tem muitas texturas E muitos detalhes Mas já dá pra você ver ali E enxergar se o jogo vai ser competente ou não De fato, a Obsidian Vem se mostrando um estúdio realmente competente Com The Other Worlds Com Grounded É um estúdio que vem ganhando espaço Entre os estúdios ali do Xbox Games Studios E daí, né? 13 de 2020 Ela foi lá e apresentou o trailer de Avaled Que chamou muita atenção Pela sua temática e semelhança com The Other Scrolls Afinal, um jogo que envolvia magia RPG Primeira pessoa Espada e dragões É impossível de não criar um comparativo com The Other Scrolls De fato, a Obsidian fez o The Other Worlds Que foi melhor que o último Fallout da Bethesda Enfim Temos ali dois estúdios competindo entre si Eu acho que não, né? Estúdios ali do Xbox Games Studios Sempre estão ajudando entre si Mas de fato A Obsidian tem se saído muito bem Nos seus últimos jogos Inclusive, tem muita gente que fala Que Fallout New Vegas É o melhor Fallout de toda a franquia E é da Obsidian Mas voltando aqui Pra gente falar de Avaled Sobre o que o Jess Corden foi lá E dissertou na sua matéria do Windows Central Ele falou que o jogo vai ter um sistema de combate Semelhante e mais aprimorado Que The Elder Scrolls Ok? Você vai ter um combate ali Que você pode utilizar as duas mãos Seja cada uma delas Com uma adaga Ou então com um arco Ou então uma mão com magia E outra mão com espada Enfim Você vai poder utilizar as duas mãos Para o combate Além do jogo Possui uma variação enorme de magias Portanto, não é pouca magia não Você vai ter várias magias E também várias armas Para você entrar em combate E aliás Falando em magia e combate De acordo com o que foi mostrado no trailer Aquela mão com aquela magia Meio neon Vai ser exatamente isso As magias vão ter as cores Meio de neon Ali uma iluminação Totalmente diferenciada O mais bacana de tudo isso É que você vai criar um sistema de combate Único Para você enfrentar os seus inimigos Você vai poder variar as armas Que você vai ter em suas mãos O jogo vai ter cores vivas Assim como tem em The Outer Worlds E também vai contar com o mesmo motor gráfico De The Outer Worlds 2 Ele vai contar com um vasto mundo de vegetação Vai ter uma narrativa aprofundada E também vai ter muitos lugares Para você explorar Eu sei que não deve ser novidade Para muita gente Mas a Valwet vai se passar no mundo De Pillars of Eternity E a iluminação do jogo Está fantástica Segura o Jascord E você vai entrar numa caverna ali E vão ter cogumelos Florescentes Luminosos Iluminando essa caverna O legal de tudo isso É que o estágio ali Que se encontra a Valwet Segundo o Jascord Nós poderemos ter uma gameplay Deste jogo Na E3 de 2022 E é muito provável Que ele seja lançado No mesmo ano No final de 2022 Eu creio que a Valwet Vai ser um The Elder Scrolls Oferecendo um algo mais Para você Pelo menos do que a gente viu Até agora De The Elder Scrolls É claro O nosso querido The Elder Scrolls 6 Ainda vai demorar um pouquinho Para ser lançado Mas enquanto isso Nós teremos a Valwet Para a gente jogar Que promete ser um excelente jogo Aliás Está todo mundo agora Curioso para saber Como é que está A gameplay De a Valwet Eu acredito Que a Obsidian Ela não falha Ok Ela é um estúdio Que cumpriu com seu papel No desenvolvimento De seus jogos Portanto Realmente eu creio Que a Valwet Vai ser mostrado O ano que vem Na E3 E é claro Quem ganha com isso São os donos De Xbox Series E agora também Donos de Xbox One Porque ele vai estar Lá no Xcloud Além de ele estar No Game Pass Ele vai estar no Xcloud E assim Todos vão ter a oportunidade De jogar Este jogaço É mitológico 2022 Promete para os donos De Xbox É muito jogo exclusivo E agora A Valwet Entra no páreo Entra na lista Também Para você curtir Olha que sensacional Combate em duas mãos Combate semelhante A Sky Em cores ali Vivas Ao estilo De The Outer Worlds O jogo parece estar fantástico Muita magia Para você que curte Jogos com magia Uma mão com magia Outra mão ali Com a espada O jogo Promete demais A Valwet Está chegando com tudo Provavelmente vai ter A sua gameplay Revelada 3 do ano que vem E muito provavelmente Ele vai ser lançado No final de 2022 Mais um jogo Exclusivo Chegando para você O ano que vem E ele chega Day 1 No Game Pass Isso que é o mais importante Olha que maravilha Um baita De um exclusivo Desse calibre Chegando No primeiro dia Vamos aguardar Comenta aqui embaixo O seu hype Para a Valwet E é claro Qualquer coisa Comenta Hashtag Xbox Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz Felizidade sempre E falou E falou E Zus